Música A bola solta, Vitor Mer Ela volta pela defesa, na fogueira O Daniel chegou, bateu, vai bola, vai entrando e é gol GOOOOOOOL Do Palmeiras Daniel A bola veio curta O Renato cortou, bateu nas costas do Daniel O gol Vem Palmeiras, tenta o chute Lá de trás do meio, campo GOOOOOOOL Laço Do craque Hendrick Para o Palmeiras Lance, consegue achar o passe Cauã Santos, Hendrick, devolução Cauã Santos, grande lance Devolveu a Hendrick Na grande era Agora sim, posição legal Vem um chute GOOOOOOOL Do Palmeiras Inscreva-se na FAN com a nota do Enem e garanta a bolsa de até 100% Vem pra FAN, aqui o foco é você Atenção palmeirense, a TV Palmeiras Plus chegou A nova plataforma de vídeo do Verdão Campeira Atenção palmeira Atenção palmeira